Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você tem a acompanhado... Ou você tem a acompanhado... Ou você tem a acompanhado... Saalese... Ou... 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 Enfim... Éfectivamente. Você tem a pris uma edição... Mas você tem que a pris uma edição... Você tem que a pris uma edição... A com a parede... Enfim, você tem que a pris uma edição... Mas você tem que a lheir de compreir. Bom... Eu acho que a de bilhas, mas não é muito bom. Ela vai para ela... É porque tem que a de ter uma edição... Então, vamos lá... Mas também não podemos fazer uma edição... Para não ter calor gravado, depois de sentir-me bem, e depois de fazer-me ver, que há um tipo diferente de população, que é o que há um pouco, você quer o seu hospital. Sim, sim. Então, o Dr. Leyan, 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 Se é Mariko Lééan, Mão é seu porto pé, Mão é feito no hospital imaculado e concepção do porto pé. Apa mô se é Heriber Léan, Malouez mão é marivão. E môman é Maria Marie Koli, Que é a minha mãe vive. Que é a viada no porto pé. Então, eu vou fazer a gente, Eu vou fazer a gente com a sociedade de Mônia. Eu vou fazer a nossa educação. Eu vou fazer a gente com a gente. Mãe foi a gente com a vida de Marí. e apre sa ven 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 Que precisaする ajuda E um membro que eles sonham Tenho que os seus saíticos E Olhe para Ele traz E Eu te confundo Eu sou immer E Ele Ele sempre que todos os dias disponíveis e a minha vida e eu desci de tudo para e e a minha vida e eu recebo essa pessoa e a minha vida para a minha vida e a minha vida e a minha vida para ir para a minha vida para que ela possa terminar com a sua vida que ela merece e a minha vida e a minha vida e a sua dificuldade e depois você está a minha vida e quando você está a minha vida Sim, é o trabalho que eu vou fazer, não é que eu vou fazer, porque eu vou fazer uma medicina, eu vou fazer sempre tudo isso que eu vou fazer com o corpo. Eu não tenho razão de reconhecer a gente, eu não tenho certeza que eu vou fazer a gente que eu vou fazer isso na minha vida, para me fazer a minha mãe. Você compreende? Eu vou dizer que eu vou fazer a gente que está perto. Porque eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu vou fazer a minha mãe. Eu vou dizer que não tem problema, eu vou ficar sempre no meu filho, mas eu vou ficar aqui. Então, eu queria dizer que eu vou oferecer mais um pouco a minha mãe é. Eu preciso dizer que eu tenho certeza que a minha mãe é feia, a minha mãe, sou heard da escola, e aí Eu sou capaz de dizer que para o mundo, você tem um defeito que eu ganho, para o outro mundo, você tem um qualito que eu ganho. Eu tenho um princípio, eu tenho um respeito. Talvez um mundo que eu não deixe de deixar o jeito, talvez esse respeito que eu ganho para a pessoa, talvez eu não deixe de ficar ficção na pessoa, mas por conta, eu tenho salido também. Se eu não tenho salido, eu conheço você também, mas eu tenho salido também. Mas, Dr. Leandro, você também é engajada na questão do movimento feminino, via Cephano, Clop Medite, já há anos. Então, eu mesmo, eu tenho muitas doleias, eu tenho muitas doleias de filhos, que são capturados na outra zona, que são cor de pé, por uma razão de qualquer coisa, e eu tenho que fazer um enfermeiro, sem enfermeiro, eu tenho que fazer um enfermeiro, eu tenho que fazer um enfermeiro, eu tenho que fazer um enfermeiro para o outro lado, mas eu tenho que fazer um enfermeiro para o outro lado, mesmo que eu tenho que fazer um enfermeiro para fazer um enfermeiro para a pessoa, eu tenho que fazer um enfermeiro para isso também, então, eu tenho que fazer um enfermeiro para a pessoa, que também tem que você conhece, com a pessoa que estão aqui. Bom, eu me contende eu vraiment, mas eu sempre di, mesdames, que eu próximo, eu me lhe ma parle avec mesdames que eu ando groupe de fome que eu ando avec eu. Eu lhe ma parle avec kote mpasse, kote gen rassemblement, kote gen plusieurs mons que eu reuni. Então, eu sempre di eu ça que normalmente, c'est qu'on an tete ou? Pas d'or que an tete ou, c'est fome tete ou en même temps. La, un jeune fille, sou gon lisense tamo, yon diplôme, enferme yon an, men, ou pas que ou besoin al livre kou pou kapab jou en yon job. Tete konsekna a tete ou, ou konen ke ou gen kompetensan, ou kalifiye, et pi wap suif parcour normal la, pi pou joun job la. Se sa ke m toujou di yo. Oui, oui, se sa, kad, oui. Men m toujou kritike tout, de fwa, le ke gen moun tafe me dan ou dez avans, jiste pou kapab facilite l yon poste de travail, jandil la, men m pa apre se sa du tout, et sa se yon abu ke m rele sa ke, yon fes ou medam yo. Nou sot de violens ke li. Dok, ou se direktis ou fatma, et se pou sa, nan palavek ou jodi ya, kom direktis ou fatma, foun titi nou, ou, 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 ou son direktis nan dis komin, wal gen onz la, petet se a pati de la prent, yon a pali de onziyem, dok, ki jan ou fatma konfigure sou l'ansam debatman yo kon yala, eske se nou komin jan nan komin yo, bi nou ge de etablisman ki fix kote, ou moun si le bezon ou fatma nan, jan abel, eske l kon fas ou l karmen ni jan abel, ou bien se pou de bel ou li je monte, foun se eksplike nou, ki jan nou, nou rive poti servis ta nan diferan e komin yo. Bon, normalman, avan nou rentre nan kesyon direkteman, map din ke, normalman, ki sa ki ou fatma? O fatma li menm se ofis d'assurance accident du dravay, maladze, maternite. O fatma li menm se yon organis autonome de sekurite sosyal. Ni kreye pa la loa organik du 28 août 1967. O fatma li menm ni gen komisyon pou li asure jesyon program d'assurance accident du dravay, maladze, maternite, pou l'organize tout stoutur de stoutur de fournitur de servis de santé de kalite pou l'assure populasyon en general. Donc, se pon bag a e klien, se la populasyon. Exacteman. Alor, o fatma li menm nou gen di son départemental la li menm ki sase nan chef l'yeu département ki se port de pe. Alor, nou etan servis nou nan plizyon l'otk komune passe ke nou gen accident du dravay, maladze, maternite. E se si, nou komanse avazine plizyon komune sou departement tel ke nou gen basse bleu. Kote ke nou renkontri avek lidero deja, nou fer de vizite pou nou kapab etan servis nou sou komune basse bleu kote ke pou moun yo employe kinadis departemental ou fatma yo ale ou menm pou ale bay servis nan ou fatma efè moun konen exactman ki sa ki ou fatma ki servis ke nou menm nou ofri a populasyon lor sam passe ke plus moun abin konen ki sa ki ou fatma e plus moun to abin prens servis nan fatma kote sa vizite aktuel man la nou fon servis de proximité nan jwenn moun yo voun ziyo me ki sa kon fatma nan koumine nan nan plizye koumine sou departement nou pa exemple la est se nou kon ri nou fesa ou bi se bon brizye an kazi al ap tel koumine del le ou bi chak moun bi chak 3 moun normalman nou genye kalandri de travay y genye avek servis de promosyon gine direk so departemental la et avec inspecteur yoto se ansam ke nou bat de kalandri de travay et avek sa ke chak jo nou genye nan ki zon ke nou bal travay mwen 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 transport mwen 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 pas fasil ou sa ou zav le disap man de mwen nese ser kame mwen nou arange nou pou nou kapab li ve kote nou pou li ve l'esensiyel se fè populasyon kone exactement ki sa ki ou fat ma ki servis que nou ofri nan fat ma bon pwando wap chante sou servis yo kete tse lan nou dwe rive pou kapab baye plus detay dis nou nan ou se yon nan rar direkter ou bien direk tri nan fat ma ki gen chans pou nan debatman kote li a gen yon sant hospital donc dis nou eske koman sa konfige eske gen 2 debatman kon sa ou bien 3 normalman l'hôpital l'ofatma nou gen yon porto prince nan cite militaire nou gen son api ki gen yon sant ki fete ouvri avet direkteur general la ki se doktor cal françois nou gen okap nou gen lokay ok e nou gen yon sap de pe la ki fete ouvri nan wade mi yon la sa ve di kat debatman nou fete kat le an de fe ke nou gen yon prop l'hôpital e oufatma pa nou nan debatman bon normalman l'hôpital la ki ajoute an plus debatman nou de ouwes la se yon bagay ki tre tre important pou nou margay ke nou te gen tout sa kon gen deja li pat sufizan nou pat ta ofri servis a populasyon an jan kon dali si nou bin gen yon l'hôpital an plus ap gen plus moun nan populasyon an kap jen servis se po mi po pozitif avek e ouvert sou l'hôpital oufatma nou gen sou depatman em kapab zoutou l'hôpital oufatma sa li mem se pa selman pan ou west la ke nou gen jem sou dital le a sa pot de pe a par is ap pal le port de pe se don de taiwan ki fê don sou gouvernance et jovenel moïse do gete mi moire et ancien directeur général la docteur joseph agabus alor construction te commence depi en 2019 et construction a fini en juillet 2022 en juillet en juillet 2022 savine fe que 2022 à 2024 situasyon politik e insekurite ki gen an peri te ba an pil brimad an pil an pil an pil difikulte avan ke pon tak arrive ateri pou nou ouvri l'hôpital la la et grasa determinasyon directeur general la ki se dr Carl François ekip li nan direksyon general avet nou men an direksyon departemental la ki vin fe ke nou rive vremen pou nou ouvri l'hôpital la nan mwad me ya pou nou te kapap fe materiel ekipman yon rentre sou departemental nou konen ke kanaren bloke nan nan bagayse al etranje ke achete le kontenor yo vini yo pa karantre rive jen nou nan por de pe a vu situasyon geografik nou situé nan pe ya nou te tre difisil nou te oblije aranjen pou vo maritim chèche de kontak bato pou nou te fe materiel la ki komanse yon pase par la mer e gen kèl te pase par wo kamyon ki te pren le risk ki pase ki te rive ven livre nou materiel sa ou me tout sa te pren yon tan se ou fira mesur ou fira mesur nan fonti kan ti te rentre kan ti te rentre jis kè nou ven rive rentre avek sa ke nou rentre la nou di bon avek sa kon gen la yo li posib kè pounou rende l'hôpital la fonksonel pou nou kapap ed populace ou d'ou est la gen servis kè ou boun mè 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 esk nan materiel nou kon kant cite nou recebo ou bien nou recebo l'ensemble de materiel ki nou tadoui e gen bon normalman nou gen yon don de Taiwan Taiwan te proposer Direction Générale l'hôpital la et Direction Générale la recebo 1.5 million c'est sa que li bay Direction Ofatma 4.5 million et Direction Générale Ofatma recebo 1.5 million avec 1.5 million sa que yon achete sa po achete et Direction Générale Ofatma li mèm li arrangél pou achete rest materiel avèk ekipman ki a possible pou nou kapap gen yon et ki bay servis de kalite a populasyon donk bon mè gane si mè akselman la gen materiel se Ofatma mèm ki ekip l'hôpital et oufatma nan oues la ok donk se pa don se Ofatma mèm ki fouye men an po chile exakt sa important ok ente et nou kapap di tout sa to se a partir de e participasyon asurye yotou ki rentre sa ken ap rentre nan oufatma ki ap servis peyi ya ok se 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 interesean men materiel nou gen la yo yo pe met nou konbien servis nan l'hôpital la bon normalman pou ouvert l'hôpital la nou gen to le kat servis de bazio ki fonksyonel depi lundi ke nite fe port ouvert la nou gen chiriji pediatri maternité medisin intern nou gen lot servis to dermatologi oftalmologi klinik denter urologi otopedi radiologi servis sa yo yo mèm yo poko fonksyonel nou gen 4 servis de bazio ki fonksyonel men nou gen lop et sou spesyalite sa yo servis de bazio ankor nou gen servis chiriji yon li mèm ki fonksyonel nou gen pediatri ki fonksyonel nou gen medisin intern ki fonksyonel et maternité alimèmi fonksyonel nou gen lot servis kap gen ke ofura mesur kap ouvri nou gen tan kouse servis otalmologi klinik denter urologi et radiologi et ma profite pou man anse kre normal nou gen yon yon laboratwa modern nou gen laboratwa modern ki sensé disponible en don l'hôpital la et nou gen yon laboratwa infonksyonel oui laboratwa la fonctionnel laboratwa la limelif fonctionnel depuis lundi laboratwa la commencée a by service à population parce depuis lundi nous te commencée recevoir patients nous te gen près de yon quarantaine de patients que nous te recevoir le même jour que l'hôpital la lundi lundi l'hôpital 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 la ou bien l'hôpital normalman non palé de pot ou vet l'hôpital 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 kounen pi bien espace l'hôpital kounen espace l'hôpital 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 kounen ki kondisyon men kounen servis Então, o mesmo dia, todo mundo vai visitar, e todo mundo vai começar a fazer o mesmo dia. Então, o mesmo dia, você não vai fazer o inauguramento, o seu serviço continua, não vai fazer isso? Oi, já não sou, já não sou, já são situação. Pê yan li mesmo, li presente lá, vou te planejando, vou te preparar inauguration. Li tabata zo, não prevê-se para opeito lá. Então, nós, a população Nordeste ali mesmo, li a sofrer, li besou serviço de qualidade. Então, nós fazemos por todos, nós fazemos direcção general e tratamento, nós fazemos por todos os para feitos de outilha, para poder abrir opeito lá, para perdermos a população serviço que tem besoin. Bom, esse é o Centro Hospital Universitário do Nordeste. não é que universitária lá dani, se que se yon sante que ap genyen para receber das universitárias. Kote que ap genyen de prezidant que ap bin by servizio dan l'hôpital lá. Se a dizer, pou capa palo de serviz especializê e o mem, yon pral disponible que andan l'hôpital ou fatma. Avec serviz de rezidant que ap genyen, e pi ap gen de formasyon ki ap fetou, e pi nap genyen de stagia par exemple, se genyen l'hôpital l'hôpital ou genyen de partemann la ki bejwen fet stag, se yon oportunite la pie pou yo, pot nou ap gen oufer pou kapab fet stag an dan l'hôpital ou fatma. Donc, efektifman, sa vè dizi son espas ki ouver, a espas universitèr la ki situ nan gina domen e msante. Medikal. Medikal, mersi beaucoup. Donc, kon yala, nyo e l'hôpital la, flamban nef, dot bagay, e ki pou servizio, nou konen, mwen sou kesyon route la, mwen te gwenye foky, ki fet pou pemet li akse si, be se sak pemet nou fè sa. Donc, nou ba palantre sou route la, pas se nou konen, on gougo sou liye, e mwen te kontan l'hôpital la, ouver, pas se kwenye disa ka mwen te fokus sou route la, pis se kwenye pou av gen pou spouni kapal frikantel. Di nou, on mwen ki aptan de nou la, ki bezwen, ki bezwen jwen serviz nan l'hôpital ou fatma, ki promye kondisyon yon l'av gen pou l'reyni? Bon, jen di la, je devilas, ou fatma li menm, li vipot li pou tout mwen, san distinksyon, tout mwen, wap kal pou an serviz, an dan l'hôpital ou fatma. Nou genye asure yo, li menm, kap ren serviz yo, ki ap genyon spesyal pou yo, selon e plan d'assurance ke yo menm yo genye, an konen ke yo, an won kesyon de 80%. Di nou tout ba, inetri... 80% asure yo, ap benefise de serviz, ki ap genyon an dan l'hôpital ou fatma. Sa bre di, si on asure, sa bre di, on mwen ki ken 4 ou fatma, nou kon 4 reseterma. Dout, lè li menm li gon problem, kelke swa ni vol gen problem nan, sil gen problem, sil ta de pe 100 dola, l'ap bay selman 20 dola, si ou se asure o fatma, se sa. Oui, exacte. Kelke swa vin fè cesaryen ou bien? Dye pi w se asure nan o fatma, ou genye kat asure ansou, wap benefise de 80% de serviz, ki disponib nan o fatma. Dok, anbyen, fò nou kon, ki jam ou mwen ka asure, kom mwen ka, ou mwen ka vin asure o fatma? Asure, premye anman, nou genye, premye ekip mwen ki asure, se mwen ka ap travay yo, nan l'état yo, pwede kwe l'état prelevé, e fwe asure di, sa automatik? Sa li menm li automatik, tout moun sa yo menm, yo genye, posibilite pou al pran serviz, nan l'hôpital ou fatma. Ben, l'hôpital ou automatik la, moun nan pa bezwen basse, pou an kat, ou bagay spesyal? Non, moun sa li menm, menm si ke, ou son fonksyoner, wap travay, genye formule yo pou rempli, wap passe nan direksyon departemental la, si ke ou pot ko genye l, wap passe nan direksyon departemental la, wap rempli formule d'adezion an, pou kapab, fe parti, de asure, a ki se la bezwen mache. Bon, non manman moun nan mache, avek piyes identitel, avek piyes pou madame, ni pitit li ou maril, pou se ke, apaw de moun nan li menm, kap travay la, ki asure, li genye dependan yotou, kap asure. Ok. Moun nan genye jistka, toati moun, lap ka mette sou asurensan. Ok. E moun sa va beneficye, mem e servis san, avek asure a principalman. Sa se pou moun genye dan l'etat? Sa se, sa se pou moun ki asure nan ou fatma. Ne pot asure ya? Ou genye dan chwazi, wap travay, pou tet ou, tak ou fanzil jo li menm, kap travay pou tet li, li chwazi al pran asurensou fatma, pou li a fan mini, lap ka mette fan mini, epi lap jenye menm servis la. Par exemple, yon moun ki kon bezis prive, li chwazi asure, tout emploa elyo, nan ou fatma, li pa bejen se l'etat pou wap travay nan l'etat. Ni ou prive, ni ou l'etat, ni ou se, pou kont pa wap travay ak tet ou, ou chwazi al pran asurens, nou kon se yo al pran asurens pou fatma. Mimagine, yon si bo kit l'ajan, pou moun ki nan prive asure nan ou fatma. Non. Ou pas sonje. Kontraerman, kontraerman a sa ke ou pense a, se pas sa ke li, nou man nou te informasyon disponib nan disesyon departemental la, e l'o vini, nou kon ekip ki toujou disponib, kap wosye, vok ba ou tout eksplikasyon, e wop kap pose tout kesyon, ki ou gen pou biyen kompren nan ki sa ke ou ap rentre ya. Donk, se e fwe asyon fwe mensuel, ou biyen trimestriel, e chak ki l'o baye, ou baye? Bon, li mensuel, ou ka baye li pou an trimest, ou ka baye li pou an an. Ok, ou ka baye li pou an an tou, ou konen pou an an ou vini. Ok, donk, moun bejwen pou moun l'eta, va ekzamp, ka pil moun ki nan l'eta la, ki pa, ki pou pou petet, pou 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 jwi, de, 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 ma wal vini sou prive a tou, ki pou 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 jwi de asoyans lan men, ki petet ap pey boule. Moun sa bejwen vini, a ki sa, pou, ou biyen, eske l'eta, bagen badge, l'eta kon gen kek insisyon, ki kon baye badge, a ki sa moun na bejwen vini, pou yon rekonet ke disyon benifisyen, di, di, jame so dil talwe, a moun na bejwen vini, avek, jandila, si moun na kon baye, ou biyen, yon let, ke insisyon kote lap travay, la bali, ou fe konen ke moun sa, se yon employe ke liye, lap vini a vel, epi avek, reski as identite pou li avek famini. Ok, donk, le sa, in fwa yon an istre, li an istre avek, ou moun, i kap, li vejjuska 3 moun, pou 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 mette moun yo? Non, si moun bagen global ke, ke wap pe. An global, ok, par exemple, si moun bezwen konen, si moun mou bagen timoun, eske moun ki gen towa timoun nan baye plus? Mèm sou bagen timoun an pas sure tè tou, a madame mou. Moun ki gen yen, se timoun nan, la pas sure tè li, madame ni, epi, asurans a pou 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 nan timoun yo pou li. Nou gen sa kire li asurans volontèr la tou, pe nou sase avek, limante la, lisansse deja pou prens, el nou gen an perspektive, pou nou vini avek la nan port de pe. Nan departement nord-west. Alor, asurans volontèr la, par exemple, si ke ou mèm, ou tap travay, nou entreprise X, ke ou pap travay ankor, sa di entreprise la pa peye asurans tan pou ankor, ou mèm, ou kapab chwazi, kontinue pren asurans tan. Lè sa wap privé nan direksyon departemental la, epi wap amplik familial wap pran asurans volontèr, potè ke wap pou 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 tè tou avek familial. Mèm sa la plus? Idem. Idem. Ok, ou kèzame zi soupedzitio, ou kar kontinue, e gardez asurans tan. Wap kontinue asurans tan tou. Donk, se fondamental, e wap gen tout servisyo, tout servisyo, wap gen wap bénifisyo de tout servisyo. Ouverti ou de katowen poursan. Donk, enteresan. Dote, nou ap ap lè moun yon nou na presewa, jou di a doktor Mari Kalil Leyan Delisnor, ki an studio avek nou, ki se aktual diiektris ou fatma, nan pali de servisyo nan l'hôpital ou fatma, e ki jan sab de wule. Mèm koun yon la, an ale nan servisyo an soa, resaman anterese mou an mesaj pou mwè, e maternite ou fatma, de fe premier akouchman ki reisi, mèm kè san kadi de lot servisyo? Bon, jan, joun an, demi londi, tout servisyo a fonksyonen. Fonksyonel, fonksyonen. tout servisyo a fonksyonen demi londi. E nou te fèr pou mi akouchman, e nou gen ki komanse ki kontinua a fèr, e nou te fèr pou mi, nou gen yon pou mi eka chirurgikal to kè nou te fèr, e pasan sa li tre bèn evoluè, li deja exéade. Wow, mè se moun yon gè sou. Apè sa pediatri, e meditinetèon, e ou i gen son a fonksyonen 24 sur 24, e 7 sur 7. 24 sur 24, e 7 sur 7. Donc, e a fèr, donc, la m poko vizite, m poko al kan servisyo la, dok m poko, apadisam zho la, m poko kou. A jow al kan servisyo la, pou mi a m bejwè konè, eske, doktor Lenyen, m aval veni sou kap am nan, e pou mi kagade ki jen kap dikel, eske, e, problem, le problem kotidyen ke moun yon gen habitude tan, di, o fatma, pou an pe de moun se l'Etat a, men nou kone son, di nan l'Etat a, men yon ti gaz de koncentré de l'Etat a, donc, problem, pou moun da rive o fatma, vou gen yon problem to al gaz, i posib? Bon, nou mèm nou pa, nou pa avize negatif yo avan, nou tre pozitif. Li posib, men nou pa avize negatif yo. Li pa, bon, nou kapap diye tan ke medisin, rive l'un institusyon saniter, pou givou lem to al gaz, li pa posib. Li pa posib. Li pot d'institusyon saniter. Li pot d'institusyon saniter, li pa posib. Ya. Pou m di o tou ke, o fatma, li mèm, jan ke ou di la, li pa an l'hôpital, li ta. Alor, nou fonksyoné a patir de asure yo avèk e pasyen prive yo. Sè dire, se kotisasyon asure yo bay e pasyen prive yo ki bay ke nou mèm nou fonksyoné. Sè dire, tout tan ke gen plus asure, nou gen plus pasyen ke nou sevoa nan pati prive yo epi nan avanse. Li pa l'hôpital, li pa l'hôpital, yon moun ki bejè pren servis, wap jous al pren servis, tankou al pren servis, nan n'ypot lot soutyou ki genyen, so nan vil Pordopè ou biye nan peyi ya. men li pa l'hôpital, sè dire, ou pap joun vwèman yon gratuite a 100% wap peye pou servisan, jan di lan sof asure yo ki gen yon kouverture de 80% nan ou fatman. Donc, e... E yon lot bagay ki important, pwose ke pou fe yon konsultasyon avèk spesyalis, kom ke ou bay la litre derizwo, se nan mèm fwobay pou konsultasyon wap tou wè spesyalis la dan. Alor, ki di fèren, pa ekzamp, si ke ou gen yon poblem pou chirouji, pa ekzamp, ou pa gen yon lot frè ke ou pral peye pou wè yon chirouji. Wap vin na konsultasyon an normalman, e pi mèm frè ke ou peye pou konsultasyon an, sa avèk kè wap tou fè konsultasyon avèk spesyalis kak ap disponim pou bò servis sa. Ok. Sa avè di yon sel frè li, yon sel frè li. Mè, mè entwè tan, lot partenèr yon toujou rete aktif, yon touk moun yon toujou ka pran servis nan lot partenèr ou fatma, ou kadzi nou kek? Wè, normalman, avèk kè n te gen selman sant medikal biraka la pointe de palmis, n te gen kom unitè periferik. Se li mèm ke tout asurè n te gen an departouman nord-west la, te kon ale pou al pran servis la pointe. Mè konye la, pre de bezan, nou komanse ap e tabab djou epapiyye e de konsantre servis yon, nou genyen l'hôpital janabèl la la, tre pochenman, ki gen pou bay servis, a tout moun ki ve pran servis, asurè ou fatma yon, nou genyen klinik amide l'enfant ki nan ou l'hôpital, li mèm, ki abbay, ki deja komanse ap bay servis. On asurè ou fatma kal nan klinik amide l'enfant, wap jen servis. Tre pochenman, ou pale nan l'hôpital H&E, Notre Dame de La Pè de Jean Abel, wap jen servis. Parkont, beraka kontinu ap bay servis. Wap toujou ka pren servis ou nan beraka, kom dabitid. E, nou vin genyen l'hôpital immakule konsepsyon, ki genyen tre pochenman ta suppose rentre pou ban servis to. Dosye yo an kou, nou pa kou finalize avek dosye yo. E, nou genyen l'hôpital ou fatma an kou, ki ouvri la, ka procevo anon san problem. Ok, men, on mous apelizou moun ki la apret, i pa oblige desan nan ba avil pou an servis passe e patenè nou e beraka lap toujou ap bay servis. Oui, beraka toujou ap bay servis. El ap toujou ban servis en ap jen servis de kalite kente abite jen nan l'hôpital beraka. Ok, janjou lan beraka selman pat kapab kouvri tout asure kwen genyen sou sou departement nou dres la. Bon. A foske nou vin ap dekonsantre, nou vin ap gen plus unité periferik, plus l'out institisyon kap bay servis, lan pense ke abalvin gen yon meyeur kalite nan servis etan dat an ki ou pralvin mouns tou, kote ke moun nan i mèm lam jen servis kote l'pase. E, l'ev nou ap kontinuye nou gen pou etan servis nan plus sa. Donc, moun konen si yon moun pis moun yon yon ka pi exijen avek koutou an tem de rezultat sou departement dok mi imagine kwen yala gen de ogon l'hôpital nan departement koutouye dok challenge an pi ou pou ou ipi ipi yon exijen pi ou tout naturelman men zim kwen yala on koman demand yo mi imagine demand yo ap eksplose nan moun la e nan nan ou fat moun ki besyon men as pashke moun yon 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 an nan o fat mar ki jan nou fe pou nijer e posib deman de sa mou pensei que... Normalmente, nós somos mais de dois anos depois que nós estamos sendo ocupados em possemos em deporte de mentalidade. E o objetivo é sempre fazer que nós conhecemos quem é isso aqui no FATMA. Fazer que nós conhecemos o FATMA. Importante o FATMA. E isso, nós começamos a fazer trabalho lá e nós vamos ter uma aumentação de assuramento até que nós vamos ter aumentado porque nós temos mais pessoas que consta não é da fé consta não é que de 13 me que l'hôpital ali mesmo li e foncionais lá a data não receva plus visite a direção debatemental a esse mundo que vive faire a filia sion monte vinímane de formação como que você vai assurir no fatma bongar e espécie de ver si da sua classe da es que eu cajo espotei na lôpital lá e me avalem e mabujen de serviços normalmente nipote lhe ou kon pobre moco de la route la june konanmi de bumbi que na l'hôpital ou fatma ou jen serviços? mê es que gons serviços ou fatma na l'hôpital ou fatma ou apwenye a senna ou fatma es que gons serviços na l'hôpital ou fatma pou seche pou kembi mounan se a dizer que se a mbi noue mbro se a visita mous satisfé a ele não vai vir mesmo, ele não vai vir assurado. Então, é o serviço que permite fazer um pior de coisa? Ele não vai vir, não só mesmo, ele não vai vir, e depois, ele vai enclarar o processo de situação, ou seja, por exemplo, se ele não vai vir assurado em tantas malades, ou seja, ele vai vir com um deadline para o assuramento efetivo, para o couvrido totalmente, se você não vai vir. Não vai continuar com a questão. Não vai ser complicado. Então, não vai ser complicado. Normalmente, desde que o mesmo, o problema, ou seja, o hospital do Fatma, ou seja, o serviço. Ou não vai vir, ou seja, o serviço, ou não vai vir, ou não vai vir assurado para o serviço. Então, o hospital do Fatma, ou seja, o serviço, mas que você vai pagar para o serviço. Ou você vai pagar para o serviço, e depois, ou mesmo, ou não vai vir, ou você vai pagar para o serviço. Ou você vai pagar para o serviço, ou não vaiatchet!! Não ganha direcion departamental La, ki la, nan komplex administratif Lan, ki nan bon komissaria Moun an ka toujou passe la li men Pou li al pren informasyon Que l'ap gen bezwen E nap ankouraje tout moun Se pa le ke O ta gon problem Pou rive e pou al pren Se le sapounou An tam e posessos lan pou ou Nap invite tout moun Passe nan direksyon Mande informasyon Que l'ap gen bezwen E pui Pou kapab fe parti de novo Asure que l'ap gen Nan ou fatman Dok, ou repon nan pati Kesyon men fom pou zodi kanmem E, eske, par exemple Si mante la Mwen men mavek madame Mwen Nou vene Nou vene Nou vene Notan de mesaj la E pui nou vle E, vin Asure Nan ou fatman Eske ou ka di nou E bon A pa de piyes ki moutre Si ou gen moun vin Avek ou piyes travay Tout moun ba bezwen gen Ou bien Nou ba bezwen bayi Piyes travay du tout Se selman l'ajan Avek piyes Identite moun yo Kubin Di a bon Sestem nan Tout moun jansi Ki sa moun ka fe Parle ou pa E, nou vene Son general Li men Li mette la Ki gen di aspo fatman Ke si ke ou men Ou gen yon Famili ou Al etranje Famili nan ka chwazi Peye asurans tan pou Ou ap vivay iti Famili nan peye asurans tan pou Chak fwa arrive Li peye el pou Mwen Logen problem O li walre le famili Lan ki etajine Pou lvo etranse lan pou Pou al ba se mise Pou jwene sa ke A ba ou Pou al brean soyen Avek sa Ou ap jist Ale Nan yon nan u peye Ou bien nan L'hôpital O fatma Port de pa E, nou ap jist Servis Konia, se Jaspo wa kap aplike Pou ou bien Koman sa a fete Jaspo fatman Li men Ou ap aplike Jaspo wa Li nan ba informasyon Pou ou Mwen Tou kapas Nan direksyon An ke Jaspo wa Asur Le peye el pou Se nan Moman Ou nan Vile Nan ke Ou men Soak Yon pa Trave Ou pa Ka Paye Ou pa Ka Bay kotizasyon Pou bay lan E, bui Jaspo wa Li ou Nan bay kotizasyon An pou Ok Li bay kotizasyon On men mou fe Anseman Ben Se pa Ou bagay On moun dakar Lotboa Pou 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 Nan Si Mon nan Li men Li Aletranjet Ou Livle Livle Asur Le Pas Gen Problem Le Le Vini Port De Pe Pou Kone Si Lantre Nan Pei Ya Pa Pou De Pese Man Si Lantre Nan Pei Ya Ke Lige Sant 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 El Servis De Kalib Konan Pei Moun Ki Soti La Ba Kone Servis San Tem Pa Kon Po Kone Kone Soti Lotboa Pas Pas Kone Yon Vin Sit Pito Swag Gen Le Marron Lantre Montan Lotboa Ou Bien Asurians Par Ogen Donk Moun Se Son Servis Extraordinaire Sa Zavre Di Moun Nan Ki Lot Boa Li Men Li Ka Asurie O Fatma E Pou Li Men Li Benefise Tout Servis Ki Femmini Ki A Haitidou Kapa Benefise Servis Kona Baye Par Exap Si Moun Nen Pot Pese Identity Let Say Yon A Dias Po Fatma Dias Po Fatma Ok Bon Interessant Bon An Plit Informasyon Konbe La So Ki Jan Po Asurie E Nou Gen Asurance Tou Pou Mwese Motosiklet Yotou Gen Asurance Tou Pou Moun Ki Handikap Yotou Sa Vè Di Moun Ki Handikap Yot Kapab Asurie Nan Fatma Men Jan Sauf Ke Ki Ta Refle Klen Ki Diferen Papa Asurie Nan Fatma Moun Mwese Ta Fè Motosiklet Yotou Nou Kone Jasi Dan Li Son Ba Fèt A La Minute Situ Avak Motosiklet Yot Moun Sa Mwese Mwese Kone 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 Arjen Yot Souter 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 Exemp Le Par Kone Konstruksyon Kap Fèt E Pui Ajant Apare Li Livine Propose Service Da Ou Bien Marone Ki Jan Mwese Le Fè Sa Men An Pil Fwa Mwese Sa Pa Toujou Mwese Toun Bost Travay La Ou Moun Travay Yo Ki So Tav Le Moun Yo Kompran Sou Pou Gisa Moun Vole Pou Gisa La Bon Pou Pou Fè Sa Par Exemp Mon Problème Sa Le Mèm Noun Konfrontel Blyzour Fwa Et Pou Noun Par Li A Situasyon Noun Mèm Nan Direction Departemental La Noun Fè De Rankont Avek Kontromètre Avek Ingenieur Avek Bost Jams So Du Lans Gen Un Problème De Kone Sans De O Fatma Ki Sa Ki O Fatma Se Sa Kè Mou Mèm Na Prone Pou Le Mou Fè Moun Yo Kone Ki Sa Kè Fatma Fè Moun Yo Kone Ki Servis Kè Fatma Baye Ki Avantaj Kè Abjen Nan Fatma Alor Nou Rankontre Avek E Goup Moun Sa Yo Poun Pale Avek Yo Di Yo Tout Sa Kè Y Fatma Toute Servis Kè Avantaj Kè Abjen Nan Fatma E Reakson Negatif Sa Kè Kapab Diu Kè Se Par Rappor A Mèk Konesans Kè Moun Te Genyen De O Fatma Yo Pa Kon Saktè O Fatma Yo Pa Kon Kè Si Sa Kap Vin Diyan Sa Kè Fèt Nan Se Pou Mèm Ke Benefis Lamp Y Demen E Avek Formasyon Orientasyon Informasyon Sa O Kè Nou Komanse A Partaje Avek Populasyon Gè Tensyon Ki Komanse Diminuen Nan Departeman Moun Yo Vin Plus Kompran Ou Kapab Wèk Gè Moun Kap Konstrui Se Pa Nou Mèm Ki Ale Vèr Yo Mèm Pou Ndi Yo Kè Vin Passe Pou Yo Baykotizasyon Nò Fatma Non Yo Relay Noun Di Kè Yap Komanse An Konstruksyon Ou Bien Kè Yo Passe Nan Departemental La Pou Mesaj La Fè Moun Yo Kone Ki Saka Kè 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 Sè An Viz Kè Noun Baykotizasyon Sa E Konstruksyon Kou Moun As Yadok Son Plan Spes La Li Mèm Se Na Parle De Aksidans Jou Travay Passe Kone Le Moun An Liyan Chantye Si Moun Nan Son Chantye Né Pot Aksidans Kari Vè Se Fè Noun Gye Moun Sè Toujou Souterén Pou Fè Prevensyon Pale Avek Moun Si Kè Wap Travay Mè Kòman Ou Dwe Abiyye Pou Travay Passe Kè Avant Tou Noun Wè Sante Moun Lavi Moun Passe Kè Jean Peyan La Pou Moun Avèk Yon Handikap Lap Trè Trè Difisil Pou Moun Saviv Moun Nan Li Mèm Si Kè Lap Klou Yon Klou Moun Nan Konen Fòl Mete Yon Lunet Pou Proteje Zyl Se Travay Sa Non Fè Promosyon Non Dzi Moun Yon Mè Kòman Dou Yabiyye Si Kè O Son Chantye Fòk Mè Bote Nan Pye Ou Fòmete Gan An Mè Ou Si Kè Wap Travay Lamp Fòk Moun Tablie Kè Goun Koule Debi Moun Parè Kè 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 Wè Se O Mèm Se Fason Sa Kè Noun Fè Sensibilizasyon Avet Moun Yon Pou Kè Proteje Moun Yon De Né Pot Accident Kè Tarevé Sous Chantye Apò Dèk Yon Pou Evite Donc Es Kè Mè Es Sa Gwaz Pè Kontre Nyan La Dan Es Kè Kè Nyan Fè Fè Pou Dèta Pou Se Pou Biel Oui Normalman Li Obligatoire Li Obligatoire Donc Sa Li Obligatoire Pa Gè Sorti De La Moun Kè Kè Wap Konstrui Ou Dowe Passe Nyan O Fatma Pou Rampli Kondisyon Normal Yon Et Si Kè Wap Fè Gen De Fos Kontrenyant Kè 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 Kapab Utilize ou capaz de passar, ou capaz de assurar a saúde, a vida que você trabalha com você. Então, como você vai avaliar? Você vai avaliar a fonte de chante, ou bem a quantidade de trabalhadores, ou bem a ouvir a chante? Não, você vai avaliar a chante. Ok. Por exemplo, você vai avaliar a inspector de chante que é sempre sobre o terreno, que, com material que você vai passar ou fazer o primeiro dia terreno e você vai fazer o controle necessário. E! E aí, você vai ou empezar com m?! e a montan cotizasyon que ou gen pou ou passe pou ou bai, como fê pou ou asuransan. Então, uma vez que o bós lá, ou bem, o comprimento, a engenia responsável chante, a li mesmo, li fin bai cotizasyon. A qui sa liga doa? A qui sa liga doa? Li gen doa li mesmo, se que na momento, li fin regle tout rampi tout kondisyon yo, li gen ou bós sou chante ya. E da la monta yon chafo, li so ti tombe. Depi li so tombe sou chafo a, sou chante si ya, ke inspectorote fin depiste ya, moun sa li men, menen nan nepot un IP, menen pot sant ki ou se voa asurye ou fatma yo. Wap menen la, e moun sa a pran servisi kom sa doa. Da pran servisi kom sa doa, men si l moui? Si l moui, nou gen sa kene le e yon fon kene baye pou moun ki moui, akselman la, nou gen yon moun nan departement lor dwe, sa laka pro se voa yon, yon chèque. Kodey ke maria li meni ta fonte raveil, son nom comme le departement, et ta fouille yon trou, et puis te tombe, et te l'an troua, et puis te, gen le, gen le, yon kam te kone, yon patro, te te kouvril, et jusqu'à présent, madame moun sa a continué, a pro se voa fré sa, de ou fatma. Parce que l te asuré. Parce que chantia, grabe de la fa l te yon asuré, be ou fatma. Ben kon yala, ben gade, si mou nan, par exemple, nou sojong ka, nou, bon, bon, nan, rebeka, te gombol ki moui, ki so tombe, y moui, y te moui, ba se tet li te bete, ben, na te ro. Ben, nou gen, par exemple, ben gade, eske se selman nan sa, eske mouk la, pa entre en line de kont, eske, eske mouk, nou, servis mouk la, pou kon fonksyoné nan l'hôpital la? Bon, li pa kon vèman fonksyoné. Ben, nan kal ta fonksyoné, eske, nou bagan, kon we nan ka sa, nou bagan metel nan mouk la, y baka benifisye, de, 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 malgè, l'moui, si li ta asuré nan kondisyon kon sa. Non, sam, nou gen, nou gen, servis, nan kondisyon kon sa. Sa ve di, nou, non selman nou bagan akompanyeman nan finiray la, sa ve di, bon jan akompanyeman. Ah, oui. Donc, e pui, nou kontinyé, suporté, fami, viktim nan, oui, oui, juskan sete tan. Juskan se ke denye petit langen 18 an. Juskan se ke denye, jen petite li a gen 18 an. Ah, enterezan. Juskan se ke denye petit kivin feta apre, ou bakorte. Ok, la prezimwa doktor Marie-Karlene Leyen, dok se, an plis informasyon importnan, e fondamental, e asuré chantye, dok chak chantye nou gen la. Par exemple, la Fwenska identifè sa komon chantye. Li pa chantye, li gen yon entreprise. Ok. Sa dire, si ke, depo ko gen 3 moun maksimom, kap travay la. Takou Fwenski li men, li se yon, li gen 2 lot moun, ki en dan la, ansamavel, li eligible, kap apre an asurans ou fatman. Ok. Fou li men, avek tout lot moun yo. Dok se pou as, asurans l'hôpital selma. se ap bay la. men moun yo, i efeksi, fou di gen moun, kap 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 kap. kwen yon dam la, si yon en komon sou départman, kap benéficie le servisant. Dóki, dóki, mõną kontan apontar, mŏn souhaite ke efeksymman sete bu emisyon pemet moun konen pu sou Fatma epi pemet pike moun konen emp genetics, mwen men dik nan ki bai ou tavle moun yo sonje, pas se mwen moun gen epesyon nan pati sa mwen épvijé ke som yo, kis o tavle moun yo sonje, pou ki sa moun, dok mû makone nebote ba ou le di pou an kwa che moun yo vini pas se mwen men kite moule komande moun yo pousse mwen men por se somba ylita mete soupye, son politik publik ke li kan mèm ki formule, imagina essa o lefe a vexante o levo a ptifo mou na mette mette linet, mette tassi, moune ki aje, moune imagine o leque, moune imagine jambi a capri, an souete de gen l'Etat a wal pran sa en charge pou ki bagay sa o ka plus ou vraiment contrai pou ki gen de bagay ki pari ve, donc bom gane, mou e koman de moun yo pou yo passe, passe vingade plus nan direksyon de patmanta lo fatma, donc kiso dame la ajoute sou pati sa an. Bon, napten tout moun pou yo vin fia pati de nouvo, asure ke ou fatma bi gen de departement ou l'Ouest, nou garanti yo pe la june de servis de kalite. Donc, kite mou di moun yo, nou pou ale di nou ta pou suive emisyon espas, di nou tetande, nou tetande emisyon an, pou ke yo kapab gane, gane feedback emisyon an, di, e suite avek sa nou tetande yo, sa a vin nan kouaje, nou vin apren plus sou sa kapab fete, an dan, ou fatma. Donc, na pou an kout poza, na walgade de bagay ou bat fasil, na walgade avek dokter le yan, ki jane kontekst yvi di nan tetande obitale, ou fatma, nou chonje dokter le yan te fe, le tou de rezo sosyo non, e avek de bagay ki devini nou kontekst, prezifisil, gen moun ki pedi job yo nan, pandan, pandan la vantria, na walgade sa ou pou nou fini nan emisyon an, medan, messye, ou a sube emisyon espas, wulikens, devilas, li mem li apodje mi sou sa, na pou an kout poza, jis pou mi respire, naptounet ale. Fade, Jean-Baptiste, an sityo avek nou, Frenzy Tso, a pas su repodjikson, moun men wulikens, devilas, men la pou, e prezantasyon emisyon espas, sa, nimiro sa, deuxièm, nimiro, nan, deuxièm epizod la, jodi a nou genyen doktor Marie-Karline Leandre Telisno, ki avek nou, ki te disa liye, e maestro Jean-Jean, e mese, a godom, moun fòr Telisno, a suiv nou la, avek ampil atansyon, e nou vwèman sa liye, tout moun ki sou la viyo, sitou, men zanmin, kapwal, tande, edisyon sa, kel riswa koutou, ya, gam pil lèèman informasyon ki, e, passe deja, e, malouizman, m baka suiv, m baka suiv reaksyon nou, e, petet sou kesyon, petet nou gen, konen ap, gam pil kesyon, e, kesyon avan pil men, e, doktor Leandre, e, o vini nou konteks, yon konteksite, ki te vwèman tre, tre, mouvanti, djibisil, fòti pali nou de konteks, yon te vwèman, nan, 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 nan tet, insidisyon an. Bon, e, normalman, se an juyen, domen, vwèman, dhe, pe mwète, rantre kom diretris deporteu mental pou, pou Fakma, avan, te kon gen yon reprezantan, dè bwèo rejonou, ki te kon gen yon, se avèk, e, nou, vwè, dèkèr general, la, ki se doktor Karl François, avèk, e, suturasyon, ke, lisansé, fè, nan, bwète, la, kote, ke, li, vin gen yon, direksyon, departemental. Ok, avèk, avèk, sè, te, bwèo, departemental, ki te gen yon, men konye a, vin gen yon direksyon, departemental, ki fè konye la, nou vin gen yon, direkteur, directris departemental, men avèk, te gen yon reprezantan, reprezantant, e, bwèo, dè bwèo departemental yon. Ok, ou, sim bwèo kompwèn, ou men mou se promyen, e, direktris, direkteur departemental, pou, fatman. Exacteman, exacteman. Ok, sa fè ki diférens? Bon, nou te gen yon bwèo, konye a, li vin direksyon, li plus. Ya, donc ou vin gon pe gobi diyanan moun, ki moun avèo, vwèo, direksyon departemental. Bon, nou son, se vin gen yon plus kesfonsabilite, nou gen yon plus kouverture, men pa an tem de bwèo djè. Ya, vwèo. Jan Zoulan, bwèo djè ou fatman li mèm, se sa ke den rentre a selig bwèo djè nou nou mèm. Ok? Donk se, se kan mèm tem bat, se se, se kan mèm wèo fò nou palè. Donk, di nou, ou, ou antre, ou, ou antre, pwèo djè ou pa vèo ni, javè di ou pa vèo ni precedan an tem de, direkteur ki ten avoun, an mèm tit. Non. Donk, ou antre nan kontek sa, e, kontinye. Oui, an gwo se sa. Ya. Donk, ou, ou antre, kom dire, kris, ou, ou jwène institisyon, gen, ou konè bwèo, gen api l'moun ki ale sou administrasyon la, ki, ki tap travay nou fatman, ki pa, ki pa travay nou fatman, ki so kadi nou sou sa, paske, e, e, bon, mbapal retounen sou sa kap diskite, ou ban nou, ban nou, ban nou, ban nou, ban nou versyon administrativ la, ki sa sa e. Bon, normalman, apre, pre de de zan, mbapal ke nou ka pou retounen sou sa, e, wanko, an dese rete nan kad, e, sa ke nap avese a, de l'opital la, de djèksyon, men, de moun ki ale, moun ki binim, pawek ke li twa nese se, konn ka chwazi pali de li jodian la. Ok, ou pa chwazi pali de yo, men, e, kan men, ou pa djom pali de yo, ou pa djom pali de yo, ou deside pa pali de yo. Non, lè, tek yo, direkteur general la, li men, li pali de sa, e, puis. Ah, direkteur, ki sa l'direkteur a di? Li pali de ta kwe direkteur general. Ki, ba, non, ki sa l'de di? Oui, li pali de ta kwe direkteur general, li di, wala, wala, men, ki sa kwe fè li meni ta kwe direkteur general, la restructuration, bo at pe li men, li ap dirigeur. Ok, donc se li ka fè restructuration ki fè moun yon ale. C'est sa? Ne kwe le anou frise. Non, jamen. Non, lè, 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 le direkteur a ka fè restructuration ki fè moun yon ale. e se a liri o direta general meu senhor de vilas seja o que diz isso da departamental oito eze-chai decante bagáio moira chiques directores general né médicais departamental ok loura que eu labordo no esse foi um por exemplo, eu tenho uma plataforma aqui, que é o espaço, eu imagino que é o DGA, e depois eu digo, ah, nós fazemos de glas, nós vamos continuar a pagar a quantidade de pessoas aqui, e e, 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 nós temos que ir para nós, nós vamos continuar a pagar, porque nós vamos continuar a pagar a quantidade de pessoas aqui, e, nós vamos continuar a pagar, porque nós vamos continuar a pagar, porque nós vamos continuar a pagar, e, como nós vamos fazer, porque isso passamos a pagar, e, porque nós vamos mudar a crise, E claro, porque você diz que é claro que nós fixamos para você entender bem o que você faz. Você sente que realmente você conseguiu criar um clima para que todo mundo trabalha e que você... Bom, normalmente é isso que é capaz de fazer que nós chegarmos a partir de dois anos com o resultado que nós ganhamos hoje. Como é sensível, nós ganhamos uma augmentation de 70% de garantir, nós ganhamos. Nós ganhamos um clima para nós, nós ganhamos um clima para nós, e nós ganhamos um clima para nós. Nós ganhamos um clima para que gostamos. E a partir de trabalho que a equipe fez, de confiança que a equipe fez à direção general, de satisfação que a direção general vai a equipe. Por exemplo, alguém que tem trabalhado de 12 mil a 15 mil euros, e alguém que tem salário que a equipe fez em direção de Dr. Alfonso. Por exemplo, alguém que tem salário que tem trabalhado, simplesmente a equipe fez em direção de outros 9 mil a 15 mil euros. e de sibe. Normalmente, você tem uma disparidade salarial. Por exemplo, você tem um recurso de serviço, por exemplo, você vai ter 10 mil reais, eu vou ter 5 mil reais. Nós temos o mesmo serviço, nós temos o mesmo função. Então, a Direção General pode ir ter isso e depois ele pode ajustar o salário. Todo mundo que está no mesmo serviço, ou um monte a 10 mil ou de lá. E o que foi ou de na parte de novo que fizeram ou de na toda campanha ou de na toda campanha. Então, você pode fazer o trabalho em direção general. Então, você pode fazer ou por categoria ou por serviço? Você pode fazer o serviço ou por serviço? Oui, porque você pode fazer o fim de medida que faz. Mas a majoridade do serviço já trouxe E ajuste do salário A majoridade E, por exemplo, direcion debatemental Que diferentes serviços lhe gê? Não gê serviços promocion Não gê serviços promocion Não gê persepsion Não gê administrativo Ok, cinco serviços Quatro serviços Ok, interessante Diferentes serviços lhe Então, o trabalho Lê Guilhama diz Como o programa Biden Impacte e administración pola? Bon, normalmente Como se é pa yon Nouvel Lê pou Pies Monde Tout pon konen Depi Biden Nani men Lê te lanse mensaj Presidente Biden Te lanse mensaj Ake Gênyen plusieurs instituciones Ki sensé afekte Nansan sa Nou menandie Son debatemental la Nou sensé gênyen Jusk apresen Nou gênyen De personel Ki ale deja Nan Biden Ok Donc se Nou va grave Man touche Par exemple Avek Keklo de Sisyon Kone Ki Vese Pezi Ampe Nampe Kad E mouns Parleman De kad E De mouns Sa Bon Degen Yon agent De facturation Sisyon E pwi Avek Yon agent De Sikurite Ok Donk se Mbase Se Bon Mbase Kone Konbe Envro Ayo E Mbase Se Patro Un Venten Donk Mbase Na Pese E Kbe Non E Se Ajuste Travay Yon Se Diyo Non Fon Travay Koleksif E Pino Kone Kapabey Rejultat Ke Nw Aten Nan Donk Men Mbase Lov Vini Ki Sote Fix Teto Kom Objektif Lov Evaluye Ki Sa Objektif Pan Pa Diferent De Objektif Direksyon General Sete Augmente Nom Da Sury Yo Augmente Rentre Ka Pris Moun Kone Ki Sa Ki O Fatma Ki Servis O Fatma Bay Fere O Fatma Avek Yon Lot Zye Ke Zye Tek O Fatma Avan Mi Mare Sese Promotion Lan Gan Pil Bay Nan Men A Oui Yon Gan Pil Te Avay Yon Fere Base Li Fere Moun Yon Men Kontan Jes Ki Fete Yon Base Ski Avek Lovital La Ki Tete Li Don Se Vre Moun A Pou Sa Nan E Pou Li Don Sa Li Vreman Interessant Men Ou Di An Tem De Realizasyon Non Fere Ajuste Bans Salé An Fere Baye Se Gen Lot Si Bagay So Admin Sasson Pou La Nou I Be Consolide An Dan O Fatma Ki Di An Non Me Sa Nou De Jouen Kom Bide E Me Si Se Pou Sa Gen K L Bagay Ke Nou Fere K Fere Rive Nan Fase Sak La Bon Nou Pa Tete Kou Pa Tro Edomere Men Gen Travay Ke Nou Fere Souple Administrativ Ki Vin Ran Ke Bi Wali Fonksyonel E Vin Ran Bi Wali Abay Rezultat Ke Labay Yon We Don Sa Vez Gen Gen Ten Mou K Exact Ki Mette Da Strukture An Dan Bi Wwa Ki Vin Fere Ke Bi Wali Mèm Li Plus Rentab E Li Pi Vyen Fonksyonel An Kou Senti Yon Ti Kras Plis An Sekurite To An Dan Bi Wwa Bok Kou Senti Yon Plis An Sekurite Ak Yon Kou Sa Interesan Pache Klima Kou 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 Sa Doktere Yon Di Nou Pou Koun Yala Bi Wwa Fak Ma Ove Kile Y Feme Kile Bon Normalman Se Ore Kou Gen Mèm Jan Toute Majolite Boat Yon Fonsyonel 8 4 8 4 Sa Depan De Fwa Kagen Yon Sezon X Ou Y E Pui Nou Mèm Nan Direksyon Kapap Di Kou Namp Ove Tel Le Bi Na Feme Tel Le Sa Pral Depan De Sa Ki Gen Don Eske Mamp Fonsyonel Sout Obite La Estke Rokrutma Ou Totalman Fini Po Koun Yala Yon Va Bezwen Moun Kon Yon Yon Kon Signe En Fonksyon Signe Lose Sèvise Kap Monté Yon Posikite Pou Yon Boun Lote Moun Bon Normalman Tegen Tout Personel Ki Pase Nan Entre Vue Etc Ki Kalifiye Pou Poslan Se Yon Mén Ki San Se Ap Travay An Ba Nan Lopital La Non Pa Di Ke Yon Pa Pren Lote Personel Men Yon Kon Kese De Budje Fok Yon Mem Yon Koman Se Travay Pou Travay Pou Yon Kisa Kou Na Prantre Kou Kou Na Fè Jus Pou Kepa Bou Pose Bide Ki Gyen O Fura Mezou Si Gen Kèk Personel Kèk Servis Kèk Kepa Bou Renforcé An Teme De O Sous Jumen Don Kip Do Se O Se Yon Gou Autorite Nan Lopital Fatma Es Kè Gyen Maté Yon Ki Perdi Nan Lopital Fatma Maté Yon Ki Tè Vini Ki Perdi Ou Bien Ki Soti An D'institution Bon Dosye Sa Mba Chwazi Répond Ni Pose Kili Deja La Justice Nan Pide La Justice Continue Fè Cheme La Justice Kèk 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 Personel Kès Donk Kèk Mbè Konten E Sousa Jave Di E Ou Touche De Kès Yon Bon Mbè Kèk 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 De Difamation Kom Fose Adji Ki Ta Fè Depui La Justice Même La Fine Claire Si Tout Sab Y どk Então, a gente vai dizer que tem um material que apareceu em The Fatma. E isso vai fazer brilho, brilho. E o Dr. Leandro falou sobre a difamação. Então, ele responde, ele foi a difamação. E o dossiê dele mesmo, ele está fazendo a fim de fazer a ficha. Então, a gente vai dizer que a verdade está estabilendo a questão de isso. A questão do material que está aparecendo em The Fatma. E aí, eu quero agradecer a vocês. Sou reso, o que mensagem é para você? 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 Sou reso, o que mensagem? Sou reso, o que mensagem é para você? 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 Então, o que mensagem é para você? Sou reso, 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 o que mensagem é para você? O que mensagem é para você? disponível em espacios e pro meu filho que recebeu na espacios da, eu souvete que você passe um bom momento e não tenha muito estresse porque geralmente não tenha estresse. É uma questão que você tem que ter com as respostas. Então, eu souvete a ideia do Dr. Leia, você está feliz e eu souvete... Mas você tem um pouco de tempo para você fazer isso? Você imagina? Não, não. Tudo isso que eu fiz, é assim que eu Mwemem. Mwemem la sante. Mwemem ou fam. Em dojo gen mwem tan yo. Sof ke, yon ti fatigan plus. Ki gen fe sa. E mwemem fami mwen. Se a dizer, tout sa ke ma fe. Mwem bien planifiel, bien konometrel. Pou chak parti, pa, pa, gen yon parti ki impacte yon lot. Dote, e se fa not konsinyan. Pou avarei kote pa lo. Oui, se fa not avanse. Mersi anvil, Dr. Leyan. Baskote dako e ponamek evitasyon. Non ki de mdi nou pa tesiste pou te ponamek evitasyon sa. Malgwe. Alon te gen bagay pou di to sitou l'hôpital la. Servicio, moun yo wèk sa. Moun yo wèk sa. Moun te gen pilot ba e pou di. Yon gen legeson, deside ba pali sou yo. Men moun yo kompranon tou. Men, moun sou te ke. Moun te fe ev ki vay nan emisyon an maten. Moun te bote nouvo nimewo sa pou. Dr. Leyan, mersi infiniman. Baskote dako e ponamek evitasyon. Mersi, mersi a emisyon espas. Ki te akwade m'tan. Alon, mersi pere ke. Tre poe chenman ma pou toune sou panel la. Koun kapap pali de yon lot suje. Wala. Mersi pokou, Dr. Leyan. Mersi pokou pou Surya. Mersi pokou pou e pon sou baye. Avek evitasyon nou te fo la. Mersi tout moun. Pouje evite ase a pou m'mem. Dreseter moun, paske nou pa chwazi moun yo inikman. Paske yo se senebrite. Mersi soutou moun ka fè diférens nan tout sa fè. Pote parol parou le. Pase nou m'm nou pa nanzen. Pote kessyon. Nou get tout kessyon. E pi nou e se baye la parol avek i de doa. Mersi an pel moun. Mwen mwen le Wil Gens, David Las. E pi da prezenté emisyon an. E pi réalisasyon an. Se franjit yo. E pi sou e tre setenman sou rega. Intellijan de Fatne Jan Batis. Kite ansi dyo avek nou. On salitasyon tre spéciale avek. A gonom, mon fort de l'isno. Nou zil bonjour. Kite ansi dyo.